Devocional Diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, primeiro episódio. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Prezado ouvinte, prezada ouvinte. Que alegria me reencontrar contigo para juntos meditarmos, refletirmos na Palavra de Deus. Como temos feito aqui sempre, vamos iniciar hoje uma nova série de estudos devocionais que diariamente, ao longo de sete dias, portanto nos próximos sete dias, sete episódios de um assunto incrível de uma figura usada pela Palavra de Deus que serve como um verdadeiro gabarito para a nossa caminhada cristã. Algo onde podemos nos referendar, comparar, para checarmos o nosso crescimento, o cristianismo, a forma como temos crescido na graça, no conhecimento, nos caminhos do Senhor, naquilo também que tem a ver com o nosso chamado, papel na sociedade, na igreja, família e em todos os lugares onde andamos. Nos próximos dias, quero conversar com você sobre como cresce o cedro do Líbano. Observando o Salmo 92, capítulo 1, aliás, Salmo 92, versículo 1 ao 15, esse cântico sabático de gratidão e louvor a Deus, que o salmista escreve que o povo deveria entoar durante o Shabá, o dia que era dedicado ao descanso, onde não se fazia outra coisa a não ser louvar e adorar a Deus. Salmo 92, o salmista vai declarar que é muito bom louvar ao Senhor, que é bom cantar louvores ao nome dEle, anunciar a benignidade dEle, usando instrumentos. Ele fala da alegria que o Senhor trouxe ao seu coração pelos feitos, que Ele exultaria nas obras das mãos dEle, e que eram grandes, muito grandes as obras de Deus. Eram muito profundos os pensamentos do Senhor. O salmista fala ainda que o homem brutal não conhece, nem um louco entende isso. E quando o ímpio cresce como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é porque é sinal de que serão logo destruídos e perpetuamente. Ele exalta o Senhor, o chamando de Altíssimo, fala do tratamento que Deus dispensa aos seus inimigos, que Ele exalta o poder daquele salmista, mero salmista, como o do Boi Selvagem, que Ele seria ungido com alho fresco, que Ele veria diante dos olhos dEle, o desejo dEle sobre os seus inimigos, que cairiam por terra, todos aqueles que se levantavam contra Ele. E finalmente, no versículo 12, Ele diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Baseado neste versículo 12, inspirado nessa palavra, como cresce o cedro do Líbano, que figura é essa? Que eu quero, junto contigo, extrair profundos ensinamentos da palavra de Deus para mim e a tua vida nos próximos sete episódios dessa nova série devocional da Bíblia JFA. Antes, porém, e nesse primeiro episódio, já para a dirimir eventuais conflitos internos, meu irmão e minha irmã, do tipo, mas não há nenhum justo sequer, pastor, eu não sou justo, porque o texto diz que os justos crescerão como o cedro do Líbano, em algumas tradições, como o cedro no Líbano. E pode ser que isso gere uma indagação interna aí na sua mente que não há nenhum justo sequer. Então, eu quero ler alguns textos que nos colocam nessa honrosa posição de justos, para que essa palavra se aplique a nós, sem nenhuma barreira. De fato, a Bíblia também diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, como absorventes íntimos usados de mulher nos dias da sua menstruação. É isso que são os trapos de imundícia quando a Bíblia se refere a ele. Horrível, não? Que figura tão forte para tipificar o que são as nossas justiças? Trapos de imundícia. Mas eu não me refiro a esse tipo de justiça. Até porque há conflitos, né? Nesses conceitos hoje, justiça social, justiça bíblica. De fato, olhando sobre esse ponto de vista, quem é justo? Mas eu me refiro à justiça, meu irmão e minha irmã, que vem pela fé no Filho de Deus, da qual é participante todo aquele que nasce em Cristo. Quero ler vários versículos aqui para você se colocar à luz das Sagradas Escrituras nessa condição de justo e não se sentir usurpando nenhum direito. Ou, como dizem coloquialmente, se achando. O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Justo vivendo pela fé. O Romanos ainda há 4, versículo 25. Paulo fala O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou, falando de Jesus, para a nossa justificação. Justo vive pela fé. Fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. O capítulo 5 ainda de Romanos, no versículo 17, Paulo vai falar que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, aliás, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus você é feito justo, meu irmão e minha irmã. Segundo Coríntios ainda, o apóstolo Paulo, falando para aquela igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 21, de 2 Coríntios 5, 21, ele fala, aquele, se referindo a Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E para então, dirimir e finalizar, esse primeiro conceito que eu quero trazer para o teu coração, que estou relembrando para aqueles que não sabiam, trazendo como uma novidade, poderosa novidade da palavra de Deus, não minha, o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim, 1 João 3, 7, e esse é o versículo base desse primeiro episódio da série, como cresce o cedro do Líbano. 1 João 3, 7, diz, Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Portanto, em Deus, por Jesus, meu irmão, minha irmã, somos justos, justificados. Se tiver alguém aí do teu lado, diga para ele, e aí justo, cante ao Senhor, que privilégio, hein, podermos ser assim considerados por Jesus, não por nós mesmos, e se praticarmos a justiça, e aceitarmos a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Tremenda e privilegiadíssima posição essa. Então, meu irmão, minha irmã, nos resta concluir que o Salmo 92, 12, Os justos crescerão como o cedro do Líbano diz respeito a nós. Os justos crescerão como. E se somos justos, esse Salmo se refere a mim e a você. Seja bem-vindo então a essa nova série Como Cresce o Cedro do Líbano. Esse foi o nosso primeiro episódio. Encontro você amanhã no segundo episódio. Deus abençoe. Até lá. Devocional Diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa série que começamos ontem, nova série de Devocionais Diários da Bíblia JFA, com o título Como Cresce o Cedro do Líbano. Temos usado essa figura poderosa do Salmo 92. Não se dá para cravar quem foi o autor desse Salmo. Há muitas semelhanças com os Salmos de Davi, mas não se pode afirmar. Um Salmo, um cântico para ser entoado no dia do descanso, no sábado, quando o povo de Israel se dedicava apenas a louvar e adorar a Deus e a nenhum outro trabalho. O salmista fala de louvor e gratidão a Deus e no versículo 12, Salmo 92, 12, ele declara que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Quem sabe em uma outra série nós poderemos explorar a primeira parte desse versículo que diz que o justo florescerá como a palmeira. como será que floresce a palmeira. Mas nesta série Devocional em curso, hoje, neste segundo episódio, estamos estudando como cresce o cedro no Líbano. Esse é o ponto. Separadamente, eu posso lhe afirmar que é uma incrível figura. Deus não poderia ter encontrado uma alegoria melhor para tipificar o nosso crescimento. Falamos sobre o fato de que somos enquadrados nessa condição de justos pela palavra de Deus. No episódio anterior, se você perdeu, volta lá. E hoje, então, o ponto é como cresce o cedro no Líbano. Eu fui estudar a vida dessa planta, dessa árvore, para entender o porquê Deus nos comparou a ela. O que ela tem de tão especial, meu irmão, minha irmã? Como é que ela cresce, afinal? Quais são as suas características, quais são as aplicações, as utilidades, a importância dessa árvore, dessa madeira, dessa planta? Também, querer saber por que não fomos comparados ao pinheiro, ao jacarandá, à peroba, ao pau-brasil ou a qualquer outro tipo de madeira? Eu confesso a vocês que o resultado dessa pesquisa que é o foco dessa palavra hoje, que é quase uma aula de botânica. O foco dessa série devocionais é quase uma aula de botânica. O resultado dessa pesquisa é fantástico e Deus, como sempre, tem razão. O cedo do Líbano é uma árvore surpreendente e os justos precisam ser e crescer como ela. Vamos ver alguns pontos da matéria botânica, o que fala dela? E aí você já começa a ficar atento para ir se comparando. De acordo com a classificação botânica, a ordenação das plantas em categorias, vamos dizer, hierárquicas, os cedos pertencem ao reino plantai, uma divisão chamada pinofita, no grupo das ginospermas coníferas, da classe pinopsida, da ordem dos coniferales, da família pinacea, essa família engloba todas as árvores de grande porte e encontra-se distribuída principalmente em regiões temperadas lá no hemisfério norte. Nessa família a gente pode citar outros gêneros como o abies ou o abeto, a picea ou o pinheiro da Noruega, o pinus, o maior gênero com cerca de 90 espécies, e o exuberante cedrus, que é o cedro verdadeiro, e este gênero ele é constituído em duas espécies, cedrus odorota ou odorata, que é o cedro do Himalaia, e o cedrus líbani, que é o cedro do Líbano. Note, meu irmão, minha irmã, que é uma árvore muito específica e Deus criador de toda a natureza, nos comparou com algo muito pontual. A madeira dessa família tem grande importância econômica, pois elas fornecem matéria-prima para a produção de papel, resina e vários outros produtos. O cedro do Líbano, portanto, o cedro verdadeiro, não pode ser confundido com o cedro, por exemplo, brasileiro, que é o cedrela SP. Veja, meu irmão, minha irmã, que Deus escolheu a dedo, uma árvore, no meio de uma classificação, de uma ordem, de uma família, de um gênero de árvores, de um grupo, de uma espécie muito cirúrgico, muito pontual, não poderia ser comparado a qualquer outra árvore. Vai se comparando aí, meu irmão, como Deus também te olha e veja que não pode ser confundido o cedro do Líbano com o cedro falso. Vamos pensar aqui um pouquinho de história do cedro. Ele é mencionado pelo menos 75 vezes na Bíblia. Ele é o símbolo de alguma nação, por exemplo. Aliás, ele é o símbolo do Líbano, da nação do Líbano. Ele está estampado lá no emblema da bandeira libanesa. O cedro está ali posto e na Bíblia e essa árvore é culturalmente sinal de força e imortalidade. Veja só, vai se comparando, meu irmão e minha irmã. Você é justo. Nós já falamos disso no primeiro episódio e o justo cresce como um cedro do Líbano. Quando a gente pesquisa sobre o cedro, ele constantemente é citado como majestoso. Há conhecimento de árvores destas que chegaram a viver desde, que existem desde 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil antes de Cristo. Com 2022, se fala dessas árvores há pelo menos 5 mil anos. Lá na cidade de Bíblos Jibéil, que era um importante centro comercial da antiga Fenícia, hoje ali o Líbano, pertinho do mar Mediterrâneo, aliás, uma cidade litorânea, nesse lugar haviam essas árvores com mais de 5 mil anos de idade. E uma outra curiosidade associada a isso é que desse porto, de um porto importante nessa cidade, Bíblos Jibéil, havia lá o porto de Bíblos, de onde saiam grandes carregamentos de papiro, matéria-prima dos livros que mais tarde seriam reunidos e formariam a nossa preciosa Bíblia, que quer dizer livros, uma coletânea. Entre todos os cedros, o cedo do Líbano é a espécie mais velha, mais forte, podendo viver centenas de anos. Ela possui uma grande longevidade. Como eu comentei, há uma outra cidade no Líbano chamado Bachari, Bachari, me perdoem se a pronúncia não estiver correta, que há exemplares com mais de três mil anos de idade e outros com mais de mil, sendo um símbolo de solidez. E como diz no Salmo 15, isso me remete imediatamente a esse Salmo que fala dos justos, do verdadeiro cidadão celestial. Ele termina dizendo que estes que praticam aqueles preceitos dessa palavra do Salmo 15 jamais serão abalados. meu irmão e minha irmã só por essas poucas características seja da botânica da história que eu citei já dá pra ter uma ideia do quanto essa árvore é especial assim como o justos assim como você jovem, criança, adolescente, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui conosco esses devocionais e que estão colocados nessa condição de justos pela palavra de Deus. mas vamos em frente nos próximos episódios eu quero aplicar agora, comparar na minha e na sua vida as características mais específicas do cedro pra gente ir se inspirando encorajando nessa figura incrível usada por Deus pra tipificar pra declarar como deveria como deve ser o meu e o seu crescimento palavra de Deus sobre mim e você que estamos estudando nessa série devocional Como Cresce o Cedro do Líbano até o próximo episódio devocional diário série Como Cresce o Cedro do Líbano terceiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte estamos no terceiro episódio dessa série Como Cresce o Cedro do Líbano e hoje eu quero falar sobre uma construção consistente de maturidade um grande aprendizado sobre características do crescimento do Cedro do Líbano que precisam referendar o meu e o seu processo de amadurecimento Como temos nos propostos nessa série vamos estudar essa árvore incrível que Deus escolheu pra comparar pra indicar como deveria crescer os justos e já falamos também nessa série que somos justos e quem nos coloca nessa condição é o próprio Jesus é o nosso Deus falamos de alguns aspectos históricos também da matéria botânica que árvore incrível nos próximos episódios nós vamos observar características dessa árvore e aplicar a minha e a sua vida nos compararmos pra também extrair sabedoria e crescimento baseados nessa palavra do Salmo 92 versículo 12 na pesquisa que eu estabeleci produzia acerca dessa árvore eu vi entre outras características que serão exploradas nesses próximos episódios que o cedro cresce muito devagar meu irmão e minha irmã ele atinge até 40 metros de altura no seu auge equivalente a mais ou menos um prédio de 15 andares o cedro cresce devagar isso nos remete a figura a verdade bíblica de que o crescimento do justo o crescimento do justo que é comparado ao crescimento do cedro que é um crescimento devagar o crescimento do justo é lento porém consistente ele é perene ele é sustentável ele não é interrompido ele não é inconstante sobe desce para cresce um pouquinho não ele é devagar e sempre ele não para que característica que parâmetro para o meu e o teu crescimento diferentes são aqueles ícones aquelas estrelas exponencial que vão de 0 a 100 em 1 segundo de repente estão no auge desconfie meu irmão e minha irmã outra característica poderosa do cedro é que o diâmetro do tronco dele atinge até 14 metros seriam necessários algo em torno de 8 homens para abraçar um cedro isso é figura de robustez solidez firmeza força que comparável ao justo precisa se dar da mesma maneira a solidez a firmeza a firmeza aliás a força do justo também é admirável é sinônimo de força de rocha imaginem um tronco de uma árvore que você precisa de 8 homens para abraçá-lo 14 metros quem consegue cortar derrubar de maneira comum natural ou com pouca força há que se ter um evento muito dramático muito catastrófico para derrubar um cedro no auge do seu crescimento os justos deveriam ser assim também precisam ter essa solidez essa firmeza o qual em Jesus eles atingem outra característica poderosa do cedro é que nos seus três primeiros anos de vida suas raízes crescem até um metro e meio de profundidade enquanto a planta acima da terra tem somente cerca de 5 centímetros preste atenção meu irmão e minha irmã nos três primeiros anos de vida de um cedro as raízes dele crescem algo em torno de um metro e meio para baixo profundidade enraizamento para ganhar toda a condição de sustentar uma planta desse calibre dessa envergadura desse tamanho enquanto a planta nesses primeiros três anos aquilo que aparece da terra para cima que as pessoas veem não tem mais do que 5 centímetros nos três primeiros anos é capaz que alguém passando por um cedro até o seu terceiro ano de vida diga que ele não vingou não deu certo você vê lá uma plantinha pequenininha de 5 centímetros mas internamente debaixo da terra tem pelo menos um metro e meio de profundidade isso remete para mim e para você que mesmo que os de fora percebam julguem que nada está acontecendo contudo o processo de enraizamento do justo é poderoso o interior vai sendo mudado moldado o caráter vai sendo forjado a vida vai sendo estruturada o emocional vai sendo guiado pelo Espírito Santo os valores vão sendo modificados não há necessidade não há compromisso com a aparência externa com aquilo que as pessoas vão ver com o crescimento externo talvez quando você tomou a sua decisão de seguir a Jesus alguém falou mas o que mudou porque as pessoas talvez não vejam aparentemente você não ficou mais rico você não mudou de carro de casa você não usa agora um terno uma gravata e nada contra aqueles que assim o fazem que entendem que essa é uma forma de adorar de entregar o seu melhor a Deus de acordo com o seu uso e costume mas a principal mudança é aquela que acontece no interior é aquele enraizamento poderoso assim como o cedro ocorre também na vida do justo e por último para encerrarmos o episódio de hoje uma outra característica do justo que fala muito do processo de amadurecimento de um justo uma outra característica do cedro que fala muito acerca do crescimento do processo de ganho de maturidade de um justo após o quarto ano então de enraizamento profundo o cedro começa a crescer para fora acima da terra 20 centímetros por ano e só aos 40 anos de vida ele atinge uma altura significativa expressiva mais ou menos 8 metros e aí então só nessa época ele começa a produzir sementes quando a maturidade já é consistente e robusta já começa a semear produzir sementes a base sobre uma rocha construída na vida do justo após o processo de enraizamento mudança de mentalidade valores usos costumes hábitos inclinações após um profundo trabalho do Espírito Santo de enraizamento de cura de alma de modificações no corpo do Espírito de Deus encher no teu espírito a natureza de Cristo a imagem e semeança de Jesus sendo forjada restaurada na sua vida justo e você vai sendo transformado de fé em fé glória em glória nada de exterior nada de reputação mas interior caráter então após esse processo estar bem adiantado é que começa o crescimento e com o tempo a frutificação a partir da produção de sementes uau que figura lemos no episódio de hoje quatro características do cedro que ele cresce devagar o diâmetro dele o que acontece nos primeiros anos de enraizamento a partir do quarto ano a velocidade o ritmo em que ele cresce e a partir do ano 40 da sua existência que ele começa a produzir sementes essas características pautam referendam indicam como também é o crescimento de um justo uma construção consistente de maturidade algo lento perene sustentável que produz uma árvore sólida um cristianismo firme a força do justo também é admirável assim como a largueza a largura do tronco de um cedro e mesmo que os de fora não vejam nada contudo tem um processo poderoso acontecendo internamente e a base construída sob a rocha as tremendas mudanças e profundas na história na vida de um justo após o período de enraizamento é que então começam mudar e serem verificadas externamente a mudança na sua face na sua fala na sua postura na sua conduta quem sabe nas vestes aí então vem o crescimento e com o tempo a produção de sementes e os frutos como consequência que figura incrível vejo você no próximo episódio para mais características do crescimento do cedro que referenda o crescimento do justo devocional diário série como cresce o cedro do líbano quarto episódio meu irmão e minha irmã temos maratonado essa nova série da bíblia JFA offline aqui no espaço dos devocionais diários eu já te encorajo como sempre faço aqui a multiplicar esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que muitos sejam gentificados pelos ensinamentos contidos nas sagradas escrituras e nesses dias temos estabelecido essa jornada de entender uma figura que o salmista usa que tipifica a forma como crescem os justos eles crescerão como cresce o cedro do líbano temos estudado então como é que se dá esse crescimento temos estudado essa árvore poderosa essa figura incrível para entendermos como também cresce os justos e já sabemos que somos postos nessa condição de justos pela palavra de Deus lemos vários textos no primeiro episódio volte lá se você perdeu acompanhe o segundo o terceiro fique atualizado e hoje vamos juntos no quarto episódio dessa série estudando essa planta eu verifiquei que os galhos das árvores jovens são eretos ou seja não se curvam que figura preciosa os galhos das árvores dos cedros as árvores mais jovens elas são eretas elas não se dobram assim também os justos mais jovens não deveriam se curvar não deveriam se dobrar isso me faz lembrar de Sadraque Mesaque Abidinego Daniel mesmo sob o risco da fornalha de uma cova de leões eles decidiram obedecer a Deus eles não se curvaram eles se mantiveram eretos o sexo fora do casamento o ficar a balada a fama o status o glamour nada disso tem o poder de encurvar um justo seja jovem ou não em especial os jovens aqui essa figura dos galhos mais jovens remete no caso do cedro eles não se curvam eles permanecem eretos e você ouvinte jovem seja você homem mulher tem se curvado tem se dobrado outra característica os troncos das árvores mais antigas são geralmente divididos em andares sendo que os galhos laterais se estendem horizontalmente e aí um andar vai suportando o outro e vai crescendo assim o cedro isso me remete a figura do crescimento dos justos no que diz respeito ao mais velho sustentando o mais novo um andar sustentando o outro aquela geração mais velha sustentando a que veio antes dela depois dela o suporte o sustento a base assim na árvore a igreja também precisa ser um suportando o outro cobrindo o outro sustentando o outro amando caminhando a segunda milha tolerando a fraqueza não desnudando não se escandalizando cobrindo esperando uns aos outros assim como o Paulo fala na mesa da comunhão em 1 Coríntios 11 quando vos reunir esperar uns pelos outros não é um passando pela frente do outro uma corrida de obstáculos e ver quem chega primeiro e também remete essa figura de galhos laterais que se estendem horizontalmente ou seja os justos também crescem horizontalmente para os lados isso nos remete a comunhão que figura linda outra característica poderosa dos cedros existem outros tipos de cedro cedro da Turquia cedro do Chipre cedro do Atlas são espécies distintas mas o cedro do Líbano que é abundante no Líbano e na Síria Ocidental e Turquia região ali centro-meridional principalmente normalmente comumente majoritariamente estes cedros são encontrados nas grandes altitudes entre mil e dois mil metros de altura acima do nível do mar o ao eu fiquei pensando no texto de Isaías 55.9 no qual eu baseio o episódio de hoje dessa série devocional que diz assim Isaías 55.9 porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos meu irmão meu irmão e minha irmã o justo não baixa o padrão o nível dele é alto ele é rei ele é sacerdote é rainha é sacerdotiça é cabeça não é cauda não negocia não baixa valores pois os caminhos de Deus são sublimes são altos o justo é alguém posto numa condição de altitude de alto nível com uma visão diferenciada a exemplo do que acontece com os cedros do Líbano e finalmente para terminarmos esse episódio de hoje eu li que a madeira do cedro ela é perfumada e a sua resina era usada pelos faraós para a mumificação dos mortos isso remete a figura no campo dos justos que o bom perfume de Cristo que a Bíblia diz o perfume o testemunho do justo o odor bom do seu caráter da sua conduta invade os ambientes mal cheirosos corruptos cheios de pecado o caráter do justo precisa fazer a diferença se a madeira do cedo era usada pelo seu perfume para e a sua resina para a mumificação dos mortos ou seja para encobrir o cheiro da decomposição da morte a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno está em estado de decomposição morto porque o salário do pecado é a morte a vida do justo ao contrário disso aonde ele chega ele exala esse bom perfume de Cristo encobre os cheiros das obras mortas que figura incrível Deus como sempre tem razão o justo crescerá como o cedro do Líbano galhos das árvores jovens são eréticos não se curvam troncos das árvores antigas são divididos em andares um sustentando o outro o cedro sempre encontrado nas maiores altitudes e é uma madeira perfumada assim também o justo não se curva não se dobra ele obedece a Deus ele não se encurva diante das ofertas desse mundo um andar sustenta o outro o mais velho sustentando o mais novo o mais antigo fortalecendo o que chegou agora ele não baixa o padrão o justo é rei é sacerdote ele anda nos caminhos altos porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos e também o perfume o bom perfume do testemunho do justo encobre os lugares corrompidos mal cheirosos pelo pecado com cheiro da morte da corrupção da vaidade do orgulho da podridão da decomposição espiritual em que está o nosso mundo encobrindo o cheiro das obras mortas nosso Deus é maravilhoso e ele diz que eu e você justos cresceremos como essa árvore incrível o cedro do Líbano vejo você no próximo episódio dessa série até lá Deus te abençoe justo devocional diário série como cresce o cedro do Líbano quinto episódio meu irmão e minha irmã vamos para mais um episódio dessa série que fala sobre o crescimento do cedro do Líbano que os justos crescerão como cresce o cedro do Líbano e já mostramos para você que somos justos vimos também nessa série que esta é uma figura das mais incríveis da palavra de Deus também apontamos para uma construção consistente de maturidade na vida do justo a exemplo do que acontece na vida do cedro vimos do alto padrão em que está colocado o justo assim como também as altitudes e os valores e a qualidade dessa árvore chamada cedro vimos o cedro como alguma árvore que não podia ser qualquer uma na comparação do crescimento do justo eu e você e hoje eu quero com você nesse quinto episódio e mais uma vez eu te encorajo se você chegou agora nessa série volte aos episódios anteriores se atualize e siga agora em diante conosco vamos até o sétimo episódio hoje é o quinto e eu quero falar de um instrumento nas mãos de Deus para tanto eu quero convidá-los a lerem comigo o evangelho de Mateus no capítulo 20 versículo 28 falando acerca de Jesus o rei dos reis o justo dos justos Mateus 20 28 bem como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos evidente obviamente claramente com certeza sem nenhuma dúvida Jesus é o grande padrão mas para facilitar a nossa vida o salmista a palavra de Deus traz o exemplo do crescimento do cedro do Líbano para que a gente possa referendar o nosso crescimento como justos também um gabarito um guia uma alegoria perfeita para facilitar nosso entendimento uma figura pedagógica acerca de como o meu e o seu crescimento meu irmão e minha irmã deve ocorrer na condição de justos que somos verificando continuando aqui a nossa pesquisa acerca dessa árvore incrível eu li que os justos aliás os cedros os justos tanto faz não é mesmo essa altura da série já estamos aí confundindo as nossas identidades não sei se eu te chamo de justo ou de cedro mas falando do cedro a casca dessa árvore era usada na circuncisão por Moisés Moisés inclusive aconselhava os sacerdotes judaicos a usarem a casca do cedro e também no tratamento da lepra uau meu irmão minha irmã a vida do injusto assim como a casca do cedro usada ali na circuncisão a vida do justo cumpre estatutos eternos deixados por Deus o justo não suprime os fundamentos os mandamentos as instruções bíblicas a qualquer custo ele segue aquilo que foi posto o seu uso espiritual moral dado deixado por Deus pelos patriarcas a vida do justo também assim como a casca do cedro era usada no tratamento da lepra a vida do justo promove cura e produz marcas de bênção a circuncisão era uma marca de bênção que destacava que separava para Deus a vida do justo também assim como o cedro usado na cura da lepra no tratamento a vida do justo promove cura marcas de bênção de separação de Deus você meu irmão e minha irmã como os justos vão ser refrigério para a vida das pessoas sinal de esperança de promessa de cumprimento de estatuto de Deus de bênção segundo o Talmud o Talmud era um livro de regras básicas dos judeus uma espécie de complemento a Torá continha a lei oral a doutrina os costumes segundo o Talmud me perdoem os judeus queimavam a madeira dos cedros no monte das oliveiras para anunciar o início de um novo ano que figura interessante os judeus queimavam a madeira do cedro no monte das oliveiras para anunciar o início do novo ano eu fiquei pensando que o sacrifício do justo no calor das lutas na queima na fogueira das provações não servem para destruir não são sinal de que estamos destruindo o cedro o justo mas estamos anunciando um novo tempo um ano novo um bom futuro eu sei que Deus dará um bom futuro que figura incrível o cedro também ele serviu para a construção do templo de Salomão em Jerusalém bem como na construção dos palácios de Davi de Salomão isso me remete a entender a lembrar de que assim como a glória de Deus encheu o templo de Salomão construído com cedro as edificações dos justos serão habitadas preenchidas pela glória de Deus seja a sua empresa sua casa seu apartamento seu sítio sua chácara seus projetos seus ministérios o lugar que você habita e edifica na escola na vizinhança no condomínio meu irmão e minha irmã você é um justo e o seu crescimento é comparado como o cedro se a madeira do cedro foi utilizada na construção de lugares de ambientes onde a glória de Deus invadiu a glória de Deus também quer invadir a tua vida justo as tuas edificações os teus projetos finalmente para encerrarmos o episódio de hoje o cedro ele tem uma característica muito impressionante ele é particularmente resistente à poluição do ar particularmente resistente à poluição do ar que árvore fantástica o justo também como o cedro que resiste à poluição do ar o justo tem a capacidade de conviver em ambientes poluídos a poluição produzida pela mídia pela moda pela massificação pelas tendências pelos valores corrompidos pelo consumismo ou pela falta de valores o justo tem a capacidade de conviver com a poluição dos ambientes são infestados de resíduos de detritos como a malícia as impurezas as perversões as pressões as desobediências as rebeliões os fuxicos as fofocas os mexericos ele resiste a tudo isso e não é afetado não é influenciado assim como o cedro resiste à poluição do ar que árvore maravilhosa sua casca era usada na circuncisão seguindo a ordenança de Moisés o conselho dele aos sacerdotes judaicos também era usada no tratamento da lepra segundo o Talmud a queima do cedro no Monte das Oliveiras que era um lugar profético simbólico para o povo de Deus anunciava ali o início de um novo ano ele serviu na construção do templo de templos onde a glória de Deus habitou e ele é particularmente resistente à poluição do ar assim também a vida dos justos cumpre os estatutos os mandamentos os preceitos deixados por Deus ela promove cura e marcas de bênção de separação de Deus meu irmão e minha irmã você vai ser cura para as pessoas enquanto justo vale a pena se colocar nessa condição obter pela fé a justificação que vem por Deus por Jesus o Filho de Deus vale a pena praticar a justiça para ser comparado ao justo e obter o crescimento como o do cedro o sacrifício do justo o calor das provações dele não são sinais de destruição mas anuncia um novo tempo e assim como a glória de Deus encheu o templo de Salomão construído por cedros as edificações dos justos serão habitadas por Deus seja onde for meu irmão os justos tem a capacidade de conviver nos ambientes poluídos por todas essas malignidades que comentamos aqui mas ainda assim ele é resistente a tudo isso não sendo afetado afetada influenciado influenciada mas se mantendo firme os justos crescerão como o cedro do Líbano te vejo no próximo episódio devocional diário série como cresce o cedro do Líbano sexto episódio irmãos e irmãs seguindo a nossa sequência de entender de verificar as características dessa árvore chamada cedro e comparar ao crescimento do justo eu verifiquei que o cedro é resistente ao bolor e as formigas brancas que eram pragas altamente destrutivas de muitos tipos de árvores as pragas meu irmão e minha irmã não enfraquecem o justo assim como não enfraquecem o cedro o cedro resiste ao bolor resiste as formigas brancas e todo tipo de praga que venha contra ele isso me faz lembrar do salmo 91.10 que fala que praga alguma chegará a nossa tenda vale até a pena a gente relembrar o salmo 91.10 quando o salmista diz que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda assim também o cedro ele é resistente ao bolor e as formigas brancas o texto diz aí a 58 versículo 11 diz que o senhor nos guiará continuamente por lugares áridos e nos fará como mananciais de água eu me lembro que ao longo dessa pesquisa sobre o cedro eu verifiquei que ele é pouco tolerante a sombra ele prefere as posições onde existam mais sol o cedro justo ele não vive debaixo da sombra das justificativas das desculpas da preguiça da preguiça me perdoem da procrastinação nas costas dos outros ou no sucesso alheio antes ele prefere o sol da justiça como fonte do seu crescimento isso me lembra também do salmista quando no salmo 87 ele diz que todas as fontes dele estavam no senhor o cedro também ele é bastante tolerante a seca e assim como acabei de ler Isaías 58 11 que diz que Deus nos sustenta e farta inugarizados áridos mesmo quando houver escassez de amor compreensão cura carinho nos dias secos nas secas da vida na sequidão das lutas das agruras das perseguições você justo vai ser sustentado farto por Deus assim como o cedro é bastante tolerante a seca finalmente o cedro não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes solos pobres isso me lembra a história de Jó Jó 1 Jó 1 versículo 1 fala que havia um homem na terra de Os cujo nome era Jó e ele era justo reto e vivia se desviando do mal o salmo 1 também versículo 1 fala do homem que tem o prazer na lei do senhor nela medita de dia e de noite o cedro ele não suporta os solos pobres isso me lembra que a TV a internet as revistas mundanas os ambientes as brincadeiras jocosas os ambientes de perversão o justo não suporta o pecado os ambientes pobres de nutrientes que não alimentam sua alma seu crescimento sua inteligência sua maturidade assim como a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes que aquilo que não edifica não alimenta também o justo assim como o cedro não suporta esse tipo de solo e ambiente quantas figuras nessa árvore falamos nesse episódio que o justo ou o cedro é resistente ao bolor e às formigas brancas assim também a outros tipos de pragas nós justos somos resistentes a toda praga porque o salmo 91 10 nos garante que macumba olho gordo maldição superstição inveja ciúmes simpatias nada disso afeta o justo não importa sobre a sua tenda não vale encantamento você é resistente a todo tipo de praga assim como o cedro ao bolor e as formigas brancas pragas totalmente destrutivas para outros tipos de plantações os justos os cedros são resistentes a todo tipo de praga o cedro ele é pouco tolerante a sombra ele prefere as posições onde existam mais sol não a toa ele vive e é mais encontrado e aliás é encontrado abundantemente nas alturas assim também o justo não vive debaixo de sombras ele prefere estar exposto ao sol da justiça a Deus como a sua fonte o justo não vive debaixo de sombras de justificativa de desculpa de preguiça o cedro ele é bastante tolerante a seca e a palavra diz aí a 58 11 que nós lemos aqui aponta pra Deus nos sustentando alimentando a nossa sede no dia da secura mesmo quando houver escassez e finalmente ele não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes assim também eu e você meu irmão e minha irmã temos uma verdadeira intolerância aos ambientes que não nos nutrem aos conteúdos às conversas às propostas às brincadeiras ao lazer que não alimenta nossa alma nem nutre o nosso espírito Deus sempre tem razão não havia uma árvore melhor pra ele comparar o crescimento do justo a quem ele justificou a não ser o cedro do Líbano te vejo no próximo e último episódio dessa série Devocional Diário série Como Cresce o Cedro do Líbano sétimo e último episódio Olá meu irmão Olá minha irmã estamos chegando ao final de mais uma série devocional da Bíblia JFA que alegria nesses últimos dias ter caminhado contigo numa jornada de crescimento de inspiração de instrução sempre à luz das Sagradas Escrituras e desta vez nesta série como cresce o cedro do Líbano comparando o crescimento do justo lembrando que Jesus nos coloca nessa condição de justo ao crescimento do cedro do Líbano essa árvore magnífica excelente escolhida a dedo cujo crescimento determinado pelo próprio criador de todas as espécies de árvores da natureza e pontualmente ao cedro Deus que referenda o crescimento aquilo que ele estabeleceu como processos dessa árvore ele utiliza isso como uma figura para o meu e o teu crescimento enquanto justos eu quero terminar essa série lendo contigo o Salmo 112 dos versos 1 ao 8 Salmos 112 do 1 ao 8 os justos herdarão a vida eterna louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor que em seus mandamentos tem grande prazer a sua semente será poderosa na terra a geração dos retos será abençoada prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre aos justos nasce luz nas trevas ele é piedoso misericordioso e justo o homem bom se compadece e empresta disporá suas coisas com juízo porque nunca será abalado o justo estará em memória eterna não temerá maus rumores o seu coração está firme confiando no Senhor o seu coração está bem confirmado ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos meu irmão e minha irmã terminando essa série preciosa como resultado dessa pesquisa eu verifiquei que em razão da constante exploração ao longo da história também como resultado de guerras onde inúmeras reservas florestas de cedro foram devastadas eu verifiquei que houve destruição poda corte indistintamente para construção muitas vezes de ferrovias ou para ser usado a sua madeira como combustível houve épocas em que até cem mil pessoas homens eram encarregados de cortar árvores de cedro para extrair madeira madeira nobre como a gente viu juntem esses fatores guerras florestas devastadas destruição para construção de ferrovias para abrir caminho ou para queima e produzir combustível carvão entre outros fatores por tudo isso o cedro esteve ameaçado mas ao longo da história também vários programas de reflorestamento em regiões devastadas muitas ações ações de plantio extensivo foram levadas a cabo em vários países onde há uma incidência maior do cedro do Líbano milhares de hectares de árvores foram plantados anualmente e todos esses fatores juntos além da capacidade de propagação do próprio cedro através da sua semente que quando plantada o mais cedo possível quando arrebentam fazem com que os cedros nunca acabem qual árvore a respeito de qual árvore você pode dizer que ela nunca vai acabar apesar de toda devastação de toda exploração de todos os fatores que puderam ameaçar essa espécie e ainda assim quando plantado o mais cedo possível as suas sementes arrebentam e fazem com que o cedro nunca acabe o salmo que lemos diz que o justo jamais será abalado o justo estará em memória eterna que figura completa assim como o cedro os justos jamais acabarão a sua memória ficará eternamente ele não vai ter mesmo a rumores ainda que venham as devastações as queimas ainda que ele esteja ameaçado de extinção e hoje em dia com aumento do número de pessoas decepcionadas entristecidas com a igreja com o evangelho desviando da fé ou até com amor esfriado é fato que os justos de verdade os que não abrem mão da justificação pela fé de praticar a justiça de Deus de estarem debaixo dessa justiça daquele que se fez justo por nós os que não largam Jesus de maneira alguma seus preceitos fundamentos seus caminhos sua palavra estes também jamais acabarão vão permanecer para sempre vão ter prosperidade e riquezas na sua casa sua justiça permanece para sempre como lemos a sua semente será poderosa na terra como lemos no versículo 2 do salmo 112 e a geração dos retos dos justos será abençoada a sua sementa a dor a sua produção os seus frutos meu irmão e minha irmã eu termino essa série te encorajando e afirmando que vale a pena ser justo talvez eu pudesse perguntar aqui nessa ao término de mais uma jornada de devocionais diários quantos irmãos quantas irmãs gostariam como justos que são se parecerem ainda mais com os cedos do Líbano se estivéssemos num salão num templo numa igreja ou reunidos no mesmo ambiente e isso fosse um apelo eu chamaria você à frente para orar por você agora como o cedro e seus andares eu poderia chamar os irmãos mais velhos mais maduros para orarem por você mas aí mesmo na sua casa agora ao término de mais uma série de devocionais diários da Bíblia JFA você que entendeu que verificou o brilhantismo o quão magnífica essa figura do cedro e viu que Deus escolheu o crescimento dessa árvore para referendar o teu crescimento para comparar o teu crescimento como justo você que compreendeu tudo aquilo que Deus tem reservado para você e apesar de tudo isso e sem desmerecer tudo o que eu falei o cedro só é uma árvore e você que é um ser humano criado a imagem e semelhança de Deus justificado pelo sangue a morte e o sacrifício de Jesus que dirá que o nosso Deus não tem a teu respeito meu irmão e minha irmã então ore aí onde você estiver busque de Deus um crescimento comparável ao dos cedros do Líbano Deus te abençoe até a nossa próxima série de devocionais diários da Bíblia JFA Offline devocional diário série como cresce o cedro do Líbano primeiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte que alegria me reencontrar contigo para juntos meditarmos refletirmos na palavra de Deus como temos feito aqui sempre vamos iniciar hoje uma nova série de estudos devocionais que diariamente ao longo de sete dias portanto nos próximos sete dias sete episódios de um assunto incrível de uma figura usada pela palavra de Deus que serve como um verdadeiro gabarito para a nossa caminhada cristã algo onde podemos nos referendar comparar para checarmos o nosso crescimento cristianismo a forma como temos crescido na graça no conhecimento nos caminhos do senhor naquilo também que tem a ver com o nosso chamado papel na sociedade na igreja família em todos os lugares onde andamos nos próximos dias quero conversar com você sobre como cresce o cedro do Líbano observando o salmo 92 capítulo 1 aliás salmo 92 versículo 1 ao 15 esse cântico sabático de gratidão e louvor a Deus que o salmista escreve que o povo deveria entoar durante o Shabá o dia que era dedicado ao descanso onde não se fazia outra coisa a não ser louvar e adorar a Deus salmo 92 o salmista vai declarar que é muito bom louvar ao senhor que é bom cantar louvores ao nome dele anunciar a benignidade dele usando instrumentos ele fala da alegria que o senhor trouxe ao seu coração pelos feitos que ele exultaria nas obras das mãos dele e que eram grandes muito grandes as obras de Deus eram muito profundos os pensamentos do senhor o salmista fala ainda que o homem brutal não conhece nenhum louco entende isso e quando o ímpio cresce como a erva e quando florescer em todos que praticam a iniquidade é porque é sinal de que serão logo destruídos e perpetuamente ele exalta o senhor o chamando de altíssimo fala do tratamento que Deus dispensa aos seus inimigos que ele exalta o poder daquele salmista mero salmista como o do boi selvagem que ele seria ungido com alho fresco que ele veria diante dos olhos dele o desejo dele sobre os seus inimigos que cairiam por terra contra aqueles todos aqueles que se levantavam contra ele e finalmente no versículo 12 ele diz que o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano baseado neste versículo 12 inspirado nessa palavra como cresce o cedro do Líbano que figura é essa que eu quero junto contigo extrair profundos ensinamentos da palavra de Deus para mim e a tua vida nos próximos sete episódios dessa nova série devocional da Bíblia JFA antes porém e nesse primeiro episódio já para dirimir eventuais conflitos internos meu irmão e minha irmã do tipo mas não há nenhum justo sequer pastor eu não sou justo porque o texto diz que os justos crescerão como o cedro do Líbano em algumas tradições como o cedro no Líbano e pode ser que isso gere uma indagação interna na sua mente que não há nenhum justo sequer então eu quero ler alguns textos que nos colocam nessa honrosa posição de justos para que essa palavra se aplique a nós sem nenhuma barreira de fato a Bíblia também diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia ou seja como absorventes íntimos usados de mulher nos dias da sua menstruação é isso que são os trapos de imundícia quando a Bíblia se refere a ele horrível não que figura tão forte para tipificar o que são as nossas justiças trapos de imundícia mas eu não me refiro a esse tipo de justiça até porque há conflitos nesses conceitos hoje justiça social justiça bíblica de fato olhando sobre esse ponto de vista quem é justo mas eu me refiro a justiça meu irmão e minha irmã que vem pela fé no filho de Deus da qual é participante todo aquele que nasce em Cristo quero ler vários versículos aqui para você se colocar à luz das sagradas escrituras nessa condição de justo e não se sentir usurpando nenhum direito ou como dizem coloquialmente se achando o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé justo vivendo pela fé o Romanos ainda 4 versículo 25 Paulo fala o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou falando de Jesus para nossa justificação justo vive pela fé fomos justificados pelo sacrifício de Cristo o capítulo 5 ainda de Romanos no versículo 17 Paulo vai falar que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de muitos aliás assim pela obediência de um muitos serão feitos justos pela obediência de Jesus você é feito justo meu irmão e minha irmã segundo Coríntios ainda apóstolo Paulo falando para aquela igreja de Corinto no capítulo 5 no versículo 21 de segundo Coríntios 5 21 ele fala aquele se referindo a Jesus que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e para então dirimir e finalizar esse primeiro conceito que eu quero trazer para o teu coração que estou relembrando para aqueles que não sabiam trazendo como uma novidade poderosa novidade da palavra de Deus não minha o texto de 1 João capítulo 3 versículo 7 diz assim 1 João 3 7 e esse é o versículo base desse primeiro episódio da série como cresce o cedro do Líbano 1 João 3 7 diz filhinhos ninguém vos engane quem pratica justiça é justo assim como ele é justo portanto em Deus por Jesus meu irmão minha irmã somos justos justificados se tiver alguém aí do teu lado diga pra ele e aí justo cante ao senhor que privilégio hein podermos ser assim considerados por Jesus não por nós mesmos e se praticarmos a justiça e aceitarmos a justiça que vem pela fé no filho de Deus tremenda e privilegiadíssima posição essa então meu irmão minha irmã nos resta concluir que o salmo 92 12 os justos crescerão como o cedro do Líbano diz respeito a nós os justos crescerão como e se somos justos esse salmo se refere a mim e a você seja bem-vindo então a essa nova série como cresce o cedro do Líbano esse foi o nosso primeiro episódio encontro você amanhã no segundo episódio Deus abençoe até lá devocional devocional diário série como cresce o cedro do Líbano segundo episódio meu irmão e minha irmã seja bem-vindo ao segundo episódio dessa série que começamos ontem nova série de devocionais diários da bíblia JFA com o título como cresce o cedro do Líbano temos usado essa figura poderosa do salmo 92 não se dá para cravar quem foi o autor desse salmo há muitas semelhanças com os salmos de Davi mas não se pode afirmar um salmo um cântico para ser entolado no dia do descanso no sábado quando o povo de Israel se dedicava apenas a louvar e adorar a Deus e a nenhum outro trabalho o salmista fala de louvor e gratidão a Deus e no versículo 12 salmo 92 12 ele declara que o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano quem sabe em uma outra série nós poderemos explorar a primeira parte desse versículo que diz que o justo florescerá como a palmeira como será que floresce a palmeira mas nesta série devocional em curso hoje nesse segundo episódio estamos estudando como cresce o cedro no Líbano esse é o ponto separadamente eu posso lhe afirmar que é uma incrível figura Deus não poderia ter encontrado uma uma alegoria melhor para tipificar o nosso crescimento falamos sobre o fato de que somos enquadrados nessa condição de justos pela palavra de Deus no episódio anterior se você perdeu volta lá e hoje então o ponto é como cresce o cedro no Líbano eu fui estudar a vida dessa planta dessa árvore para entender o porquê Deus nos comparou a ela o que ela tem de tão especial meu irmão minha irmã como é que ela cresce afinal quais são as suas características quais são as aplicações as utilidades a importância dessa árvore dessa madeira dessa planta também querer saber por que não fomos comparados ao pinheiro ao jacarandá a peroba ao pau brasil ou a qualquer outro tipo de madeira eu confesso a vocês que o resultado dessa pesquisa que é o foco dessa palavra hoje que é quase uma aula de botânica o foco dessa série devocionais é quase uma aula de botânica o resultado dessa pesquisa é fantástico e Deus como sempre tem razão o cedo do líbano é uma árvore surpreendente e os justos precisam ser e crescer como ela vamos ver alguns pontos da matéria botânica o que fala dela e aí você já começa a ficar atento para ir se comparando de acordo com a classificação botânica a ordenação das plantas em categorias vamos dizer hierárquicas os cedos eles pertencem ao reino plantai uma divisão chamada pinofita no grupo das ginospermas coníferas da classe pinopsida da ordem dos coniferales da família pinacea essa família engloba todas as árvores de grande porte encontra-se distribuída principalmente em regiões temperadas lá no hemisfério norte nessa família a gente pode citar outros gêneros como o abies ou abeto apicea ou pinheiro da noruega o pinus maior gênero com cerca de 90 espécies e o exuberante cedrus que é o cedro verdadeiro e este gênero ele é constituído em duas espécies cedrus odorota ou odorata que é o cedro do himalaia e o cedrus líbani que é o cedro do líbano note meu irmão minha irmã que é uma árvore muito específica e deus criador de toda a natureza nos comparou com algo muito pontual a madeira dessa família ela tem grande importância econômica pois elas fornecem matéria-prima para a produção de papel resina e vários outros produtos o cedro do líbano portanto o cedro verdadeiro não pode ser confundido com o cedro por exemplo brasileiro que é o cedrela SP veja meu irmão minha irmã que deus escolheu a dedo uma árvore no meio de uma classificação de uma ordem de uma família de um gênero de árvores de um grupo de uma espécie muito cirúrgico muito pontual não poderia ser comparado a qualquer outra árvore vai se comparando aí meu irmão como deus também te olha e veja que não pode ser confundido o cedro do líbano com cedro falso vamos pensar aqui um pouquinho de história do cedro ele é mencionado pelo menos 75 vezes na bíblia ele é o símbolo de alguma nação por exemplo aliás ele é o símbolo do líbano da nação do líbano ele está estampado lá no emblema da bandeira libanesa o cedro está ali posto e na bíblia e essa árvore ela é culturalmente sinal de força e imortalidade veja só vai se comparando meu irmão e minha irmã você é justo nós já falamos disso no primeiro episódio e o justo cresce como um cedro do líbano quando a gente pesquisa sobre o cedro ele constantemente é citado como majestoso há conhecimento de árvores destas que chegaram a viver desde que existem desde 3 mil anos antes de Cristo 3 mil antes de Cristo com 2022 se fala dessas árvores há pelo menos 5 mil anos lá na cidade de Bíblos Gibeil que era um importante centro comercial da antiga Fenícia hoje ali o Líbano pertinho do mar Mediterrâneo aliás uma cidade litorânea nesse lugar haviam essas árvores com mais de 5 mil anos de idade e uma outra curiosidade associada a isso é que desse porto de um porto importante nessa cidade Bíblos Bíblos Gibeil havia lá o porto de Bíblos de onde saiam grandes carregamentos de papiro matéria-prima dos livros que mais tarde seriam reunidos e formariam a nossa preciosa Bíblia que quer dizer livros uma coletânea entre todos os cedros o cedro do Líbano é a espécie mais velha mais forte podendo viver centenas de anos ela possui uma grande longevidade como eu comentei há uma outra cidade no Líbano chamado Bachari Bachari me perdoem se a pronúncia não estiver correta que há exemplares com mais de 3 mil anos de idade e outros com mais de mil sendo um símbolo de solidez e como diz no salmo 15 isso me remete imediatamente a esse salmo que fala dos justos do verdadeiro cidadão celestial ele termina dizendo que estes que praticam aqueles preceitos dessa palavra do salmo 15 jamais serão abalados meu irmão e minha irmã só por essas poucas características seja da botânica da história que eu citei já dá pra ter uma ideia do quanto essa árvore é especial assim como os justos assim como você jovem criança adolescente meu irmão minha irmã que acompanha aqui conosco esses devocionais e que estão colocados nessa condição de justos pela palavra de Deus mas vamos em frente nos próximos episódios eu quero aplicar agora comparar na minha e na sua vida as características mais específicas do cedro pra gente ir se inspirando encorajando nessa figura incrível usada por Deus pra tipificar pra declarar como deveria como deve ser o meu e o seu crescimento palavra de Deus sobre mim e você que estamos estudando nessa série devocional como cresce o cedro do Líbano até o próximo episódio devocional diário série como cresce o cedro do Líbano terceiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte estamos no terceiro episódio dessa série como cresce o cedro do Líbano e hoje eu quero falar sobre uma construção consistente de maturidade um grande aprendizado sobre características do crescimento do cedro do Líbano que precisam referendar o meu e o seu processo de amadurecimento como temos os propostos nessa série vamos estudar essa árvore incrível que Deus escolheu para comparar para indicar como deveria crescer os justos e já falamos também nessa série que somos justos e quem nos coloca nessa condição é o próprio Jesus é o nosso Deus falamos de alguns aspectos históricos também da matéria botânica que árvore incrível nos próximos episódios nós vamos observar características dessa árvore e aplicar a minha e a sua vida nos compararmos para também extrair sabedoria e crescimento baseados nessa palavra do salmo 92 versículo 12 a pesquisa que eu estabeleci produzia acerca dessa árvore eu vi entre outras características que serão exploradas nesses próximos episódios que o cedro cresce muito devagar meu irmão e minha irmã ele atinge até 40 metros de altura no seu auge equivalente a mais ou menos um prédio de 15 andares o cedro cresce devagar isso nos remete a figura a verdade bíblica de que o crescimento do justo o crescimento do justo que é comparado ao crescimento do cedro que é um crescimento devagar o crescimento do justo é lento porém é inconsistente ele é perene ele é sustentável ele não é interrompido ele não é inconstante sobe desce para cresce um pouquinho não ele é devagar e sempre ele não para que característica que parâmetro para o meu e o teu crescimento diferentes são aqueles ícones aquelas estrelas exponencial que vão de zero a cem em um segundo de repente estão no auge desconfie meu irmão e minha irmã outra característica poderosa do cedro é que o diâmetro do tronco dele atinge até 14 metros seriam necessários algo em torno de 8 homens para abraçar um cedro isso é figura de robustez solidez firmeza força que comparável ao justo precisa se dar da mesma maneira a solidez a firmeza aliás a força do justo também é admirável é sinônimo de força de rocha imagine um tronco de uma árvore que você precisa de 8 homens para abraçá-lo 14 metros quem consegue cortar derrubar de maneira comum natural ou com pouca força há que se ter um evento muito dramático muito catastrófico para derrubar um cedro no auge do seu crescimento os justos deveriam ser assim também precisam ter essa solidez essa firmeza o qual em Jesus eles atingem outra característica poderosa do cedro é que nos seus três primeiros anos de vida suas raízes crescem até um metro e meio de profundidade enquanto a planta acima da terra tem somente cerca de 5 centímetros preste atenção meu irmão e minha irmã nos três primeiros anos de vida de um cedro as raízes dele crescem em algo em torno de um metro e meio para baixo profundidade enraizamento para ganhar toda a condição de sustentar uma planta desse calibre dessa envergadura desse tamanho enquanto a planta nesses primeiros três anos aquilo que aparece da terra para cima que as pessoas veem não tem mais do que 5 centímetros nos três primeiros anos é capaz que alguém passando por um cedro até o seu terceiro ano de vida diga que ele não vingou não deu certo você vê lá uma plantinha pequenininha de 5 centímetros mas internamente debaixo da terra tem pelo menos um metro e meio de profundidade isso remete para mim e para você que mesmo que os de fora percebam julguem que nada está acontecendo contudo o processo de enraizamento do justo é poderoso o interior vai sendo mudado moldado o caráter vai sendo forjado a vida vai sendo estruturada o emocional vai sendo guiado pelo Espírito Santo os valores vão sendo modificados não há necessidade não há compromisso com a aparência externa com aquilo que as pessoas vão ver com o crescimento externo talvez quando você tomou a sua decisão de seguir a Jesus alguém falou mas o que mudou porque as pessoas talvez não vejam aparentemente você não ficou mais rico você não mudou de carro de casa você não usa agora um terno uma gravata e nada contra aqueles que assim o fazem que entendem que essa é uma forma de adorar de entregar o seu melhor a Deus de acordo com o seu uso e costume mas a principal mudança é aquela que acontece no interior é aquele enraizamento poderoso assim como o cedro ocorre também na vida do justo e por último para encerrarmos o episódio de hoje uma outra característica do justo que fala muito do processo de amadurecimento de um justo uma outra característica do cedro que fala muito acerca do crescimento do processo de ganho de maturidade de um justo após o quarto ano então de enraizamento profundo o cedro começa a crescer para fora acima da terra 20 centímetros por ano e só aos 40 anos de vida ele atinge uma altura significativa expressiva mais ou menos 8 metros e aí então só nessa época ele começa a produzir sementes quando a maturidade já é consistente e robusta já começa a semear produzir sementes a base sobre uma rocha construída na vida do justo após o processo de enraizamento mudança mudança de mentalidade valores usos costumes hábitos inclinações após um profundo trabalho do espírito santo de enraizamento de cura de alma de modificações no corpo do espírito de Deus encher no teu espírito a natureza de Cristo a imagem e semelhança de Jesus sendo forjada restaurada na sua vida justo e você vai sendo transformado de fé em fé glória em glória nada de exterior nada de reputação mas interior caráter então após esse processo estar bem adiantado é que começa o crescimento e com o tempo a frutificação a partir da produção de sementes uau que figura lemos no episódio de hoje quatro características do cedro que ele cresce devagar o diâmetro dele o que acontece nos primeiros anos de enraizamento a partir do quarto ano a velocidade o ritmo em que ele cresce e a partir do ano quarenta da sua existência que ele começa a produzir sementes essas características pautam referendam indicam como também é o crescimento de um justo uma construção consistente de maturidade algo lento perene sustentável que produz uma árvore sólida um cristianismo firme a força do justo também é admirável assim como a largueza a largura do tronco de um cedro e mesmo que os de fora não vejam nada contudo tem um processo poderoso acontecendo internamente e a base construída sob a rocha as tremendas mudanças e profundas na história na vida de um justo após o período de enraizamento é que então começam mudar e serem verificadas externamente a mudança na sua face na sua fala na sua postura na sua conduta quem sabe nas vestes aí então vem o crescimento e com o tempo a produção de sementes e os frutos como consequência que figura incrível vejo você no próximo episódio para mais características do crescimento do cedro que referenda o crescimento do justo devocional diário série como cresce o cedro do líbano quarto episódio meu irmão e minha irmã temos maratonado essa nova série da bíblia jfa offline aqui no espaço dos devocionais diários eu já te encorajo como sempre faço aqui a multiplicar esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que muitos sejam identificados pelos ensinamentos contidos nas sagradas escrituras e nesses dias temos estabelecido essa jornada de entender uma figura que o salmista usa que tipifica a forma como crescem os justos eles crescerão como cresce o cedro do líbano temos estudado então como é que se dá esse crescimento temos estudado essa árvore poderosa essa figura incrível para entendermos como também cresce os justos e já sabemos que somos postos nessa condição de justos pela palavra de Deus lemos vários textos no primeiro episódio volte lá se você perdeu acompanhe o segundo o terceiro fique atualizado e hoje vamos juntos no quarto episódio dessa série estudando essa planta eu verifiquei que os galhos das árvores jovens são eretos ou seja não se curvam que figura preciosa os galhos das árvores dos cedros as árvores mais jovens elas são eretas elas não se dobram assim também os justos mais jovens não deveriam se curvar não deveriam se dobrar isso me faz lembrar de Sadraque Mesaque Abidinego Daniel mesmo sob o risco da fornalha de uma cova de leões eles decidiram obedecer a Deus eles não se curvaram eles se mantiveram eretos o sexo fora do casamento o ficar a balada a fama o status o glamour nada disso tem o poder de encurvar um justo seja jovem ou não em especial os jovens aqui essa figura dos galhos mais jovens remete no caso do cedro eles não se curvam eles permanecem eretos e você ouvinte jovem seja você homem mulher tem se curvado tem se dobrado outra característica os troncos das árvores mais antigas são geralmente divididos em andares sendo que os galhos laterais se estendem horizontalmente e aí um andar vai suportando o outro e vai crescendo assim o cedro isso me remete a figura do crescimento dos justos no que diz respeito ao mais velho sustentando o mais novo um andar sustentando o outro aquela geração mais velha sustentando a que veio antes dela depois dela o suporte o sustento a base assim na árvore a igreja também precisa ser um suportando o outro cobrindo o outro sustentando o outro amando caminhando a segunda milha tolerando a fraqueza não desnudando não se escandalizando cobrindo esperando uns aos outros assim como Paulo fala na mesa da comunhão em 1 Coríntios 11 quando vos reunir esperar uns pelos outros não é um passando pela frente do outro uma corrida de obstáculos e ver quem chega primeiro e também remete essa figura de galhos laterais que se estendem horizontalmente ou seja os justos também crescem horizontalmente para os lados isso nos remete a comunhão que figura linda outra característica poderosa dos cedros existem outros tipos de cedro cedro da turquia cedro do chipre cedro do atlas são espécies distintas mas o cedro do líbano que é abundante no líbano e na síria ocidental e turquia região ali centro-meridional principalmente normalmente comumente majoritariamente estes cedros são encontrados nas grandes altitudes entre mil e dois mil metros de altura acima do nível do mar o ao eu fiquei pensando no texto de Isaías 55 9 no qual eu baseio o episódio de hoje dessa série devocional que diz assim Isaías 55 9 porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos meu irmão e minha irmã o justo não baixa o padrão o nível dele é alto ele é rei ele é sacerdote é rainha é sacerdotiça é cabeça não é cauda não negocia não baixa valores pois os caminhos de Deus são sublimes são altos o justo é alguém posto numa condição de altitude de alto nível com uma visão diferenciada há exemplo do que acontece com os cedros do Líbano e finalmente para terminarmos esse episódio de hoje eu li que a madeira do cedro ela é perfumada e a sua resina era usada pelos faraós para a mumificação dos mortos isso remete a figura no campo dos justos que o bom perfume de Cristo que a Bíblia diz o perfume o testemunho do justo o odor bom do seu caráter da sua conduta invade os ambientes mal cheirosos corruptos cheios de pecado o caráter do justo precisa fazer a diferença se a madeira do cedo era usada pelo seu perfume e a sua resina para a mumificação dos mortos ou seja para encobrir o cheiro da decomposição da morte a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno está em estado de decomposição morto porque o salário do pecado é a morte a vida do justo ao contrário disso aonde ele chega ele exala esse bom perfume de Cristo e encobre os cheiros das obras mortas que figura incrível Deus como sempre tem razão o justo crescerá como o cedro do Líbano galhos das árvores jovens são eréticos não se curvam troncos das árvores antigas são divididos em andares um sustentando o outro o cedro sempre encontrado nas maiores altitudes e é uma madeira perfumada assim também o justo não se curva não se dobra ele obedece a Deus ele não se encurva diante das ofertas desse mundo um andar sustenta o outro o mais velho sustentando o mais novo o mais antigo fortalecendo o que chegou agora ele não baixa o padrão o justo é rei é sacerdote ele anda nos caminhos altos porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos e também o perfume o bom perfume do testemunho do justo encobre os lugares corrompidos mal cheirosos pelo pecado com cheiro da morte da corrupção da vaidade do orgulho da podridão da decomposição espiritual em que está o nosso mundo encobrindo o cheiro das obras mortas nosso Deus é maravilhoso e ele diz que eu e você justos cresceremos como essa árvore incrível o cedro do Líbano vejo você no próximo episódio dessa série até lá Deus te abençoe justo devocional diário série como cresce o cedro do Líbano quinto episódio meu irmão e minha irmã vamos para mais um episódio dessa série que fala sobre o crescimento do cedro do Líbano que os justos crescerão como cresce o cedro do Líbano e já mostramos para você que somos justos vimos também nessa série que esta é uma figura das mais incríveis da palavra de Deus também apontamos para uma construção consistente de maturidade na vida do justo a exemplo do que acontece na vida do cedro vimos do alto padrão em que está colocado o justo assim como também as altitudes e os valores e a qualidade dessa árvore chamada cedro vimos o cedro como alguma árvore que não podia ser qualquer uma na comparação do crescimento do justo eu e você e hoje eu quero com você nesse quinto episódio e mais uma vez eu te encorajo se você chegou agora nessa série volte aos episódios anteriores se atualize e siga agora em diante conosco vamos até o sétimo episódio hoje é o quinto eu quero falar de um instrumento nas mãos de Deus para tanto eu quero convidá-los a lerem comigo o evangelho de Mateus no capítulo 20 versículo 28 falando acerca de Jesus o rei dos reis o justo dos justos Mateus 20 28 bem como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos evidente obviamente claramente com certeza sem nenhuma dúvida Jesus é o grande padrão mas para facilitar a nossa vida o salmista a palavra de Deus traz o exemplo do crescimento do cedro do Líbano para que a gente possa referendar o nosso crescimento como justos também um gabarito um guia uma alegoria perfeita para facilitar o nosso entendimento uma figura pedagógica acerca de como o meu e o seu crescimento meu irmão e minha irmã deve ocorrer na condição de justos que somos verificando continuando aqui a nossa pesquisa acerca dessa árvore incrível eu li que os justos aliás os cedros os justos tanto faz não é mesmo essa altura da série já estamos aí confundindo as nossas identidades não sei se eu te chamo de justo ou de cedro mas falando do cedro a casca dessa árvore era usada na circuncisão por Moisés Moisés inclusive aconselhava os sacerdotes judaicos a usarem a casca do cedro e também no tratamento da lepra uau meu irmão minha irmã a vida do injusto assim como a casca do cedro usada ali na circuncisão a vida do justo cumpre estatutos eternos deixados por Deus o justo não suprime os fundamentos os mandamentos as instruções bíblicas a qualquer custo ele segue aquilo que foi posto o seu uso espiritual moral dado deixado por Deus pelos patriarcas a vida do justo também assim como a casca do cedro era usado no tratamento da lepra a vida do justo promove cura e produz marcas de bênção a circuncisão era uma marca de bênção que destacava que separava para Deus a vida do justo também assim como o cedro usado na cura da lepra no tratamento a vida do justo promove cura marcas de bênção de separação de Deus você meu irmão e minha irmã como os justos vão ser refrigério para a vida das pessoas sinal de esperança de promessa de cumprimento de estatuto de Deus de bênção segundo o Talmud Talmud era um livro de regras básicas dos judeus uma espécie de complemento a Torá continha a lei oral a doutrina os costumes segundo o Talmud ao Talmud me perdoem os judeus queimavam a madeira dos cedros no Monte das Oliveiras para anunciar o início de um novo ano que figura interessante os judeus queimavam a madeira do cedro no Monte das Oliveiras para anunciar o início do novo ano eu fiquei pensando que o sacrifício do justo no calor das lutas na queima na fogueira das provações não servem para destruir não são sinal de que estamos destruindo o cedro o justo mas estamos anunciando um novo tempo um ano novo um bom futuro eu sei que Deus dará um bom futuro que figura incrível o cedro também ele serviu para a construção do templo de Salomão em Jerusalém bem como na construção dos palácios de Davi de Salomão isso me remete a entender a lembrar de que assim como a glória de Deus encheu o templo de Salomão construído com cedro as edificações dos justos serão habitadas preenchidas pela glória de Deus seja a sua empresa sua casa seu apartamento seu sítio sua chácara seus projetos seus ministérios o lugar que você habita e edifica na escola na vizinhança no condomínio meu irmão e minha irmã você é um justo e o seu crescimento é comparado como o cedro se a madeira do cedro foi utilizada na construção de lugares de ambientes onde a glória de Deus invadiu a glória de Deus também quer invadir a tua vida justo as tuas edificações os teus projetos finalmente para encerrarmos o episódio de hoje o cedro ele tem uma característica muito impressionante ele é particularmente resistente a poluição do ar particularmente resistente a poluição do ar que árvore fantástica o justo também como o cedro que resiste a poluição do ar o justo tem a capacidade de conviver em ambientes poluídos a poluição produzida pela mídia pela moda pela massificação pelas tendências pelos valores corrompidos pelo consumismo ou pela falta de valores o justo tem a capacidade de conviver com a poluição dos ambientes que são infestados de resíduos de detritos como a malícia as impurezas as perversões as pressões as desobediências as rebeliões os fuxicos as fofocas os mexericos ele resiste a tudo isso e não é afetado não é influenciado assim como o cedro resiste a poluição do ar que árvore maravilhosa sua casca era usada na circuncisão seguindo a ordenança de Moisés o conselho dele aos sacerdotes judaicos também era usada no tratamento da lepra segundo o Talmud a queima do cedro no monte das oliveiras que era um lugar profético simbólico para o povo de Deus anunciava ali o início de um novo ano ele serviu na construção do templo de templos onde a glória de Deus habitou e ele é particularmente resistente à poluição do ar assim também a vida dos justos cumpre os estatutos os mandamentos os preceitos deixados por Deus ela promove cura e marcas de bênção de separação de Deus meu irmão e minha irmã você vai ser cura para as pessoas enquanto justo vale a pena se colocar nessa condição obter pela fé a justificação que vem por Deus por Jesus o filho de Deus vale a pena praticar a justiça para ser comparado ao justo e obter o crescimento como o do cedro o sacrifício do justo o calor das provações dele não são sinais de destruição mas anuncia um novo tempo e assim como a glória de Deus encheu o templo de Salomão construído por cedros as edificações do justo serão habitadas por Deus seja onde for meu irmão os justos tenham a capacidade de conviver nos ambientes poluídos por todas essas malignidades que comentamos aqui mas ainda assim ele é resistente a tudo isso não sendo afetado afetada influenciado influenciada mas se mantendo firme os justos crescerão como o cedro do Líbano te vejo no próximo episódio Devocional Diário Série Como Cresce o Cedro do Líbano Sexto Episódio Irmãos e irmãs seguindo a nossa sequência de entender de verificar as características dessa árvore chamada cedro e comparar ao crescimento do justo eu verifiquei que o cedro é resistente ao bolor e as formigas brancas que eram pragas altamente destrutivas de muitos tipos de árvores as pragas meu irmão e minha irmã não enfraquecem o justo assim como não enfraquecem ao cedro o cedro resiste ao bolor resiste as formigas brancas e todo tipo de praga que venha contra ele isso me faz lembrar do Salmo 91.10 que fala que praga alguma chegará a nossa tenda vale até a pena a gente relembrar o Salmo 91.10 quando o salmista diz que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda assim também o cedro ele é resistente ao bolor e as formigas brancas o texto diz aí a 58 versículo 11 diz que o Senhor nos guiará continuamente por lugares áridos e nos fará como mananciais de água eu me lembro que ao longo dessa pesquisa sobre o cedro eu verifiquei que ele é pouco tolerante a sombra ele prefere as posições onde existam mais sol o cedro justo ele não vive debaixo da sombra das justificativas das desculpas da preguiça da preguiça me perdoem da procrastinação nas costas dos outros ou no sucesso alheio antes ele prefere o sol da justiça como fonte do seu crescimento isso me lembra também do salmista quando no salmo 87 ele diz que todas as fontes dele estavam no Senhor o cedro também ele é bastante tolerante a seca e assim como eu acabei de ler Isaías 58 11 que diz que Deus nos sustenta e farta em lugares áridos áridos mesmo quando houver escassez de amor compreensão cura carinho nos dias secos nas secas da vida na sequidão das lutas das agruras das perseguições você justo vai ser sustentado farto por Deus assim como o cedro é bastante tolerante a seca finalmente o cedro não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes solos pobres isso me lembra a história de Jó Jó 1 Jó capítulo 1 versículo 1 fala que havia um homem na terra de Os cujo nome era Jó e ele era justo reto e vivia se desviando do mal o salmo 1 também versículo 1 fala do homem que tem o prazer na lei do senhor nela medita de dia e de noite o cedro ele não suporta os solos pobres isso me lembra que a tv a internet as revistas mundanas os ambientes as brincadeiras jocosas os ambientes de perversão o justo não suporta o pecado os ambientes pobres de nutrientes que não alimentam sua alma seu crescimento sua inteligência sua maturidade assim como a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes que aquilo que não edifica não alimenta também o justo assim como o cedro não suporta esse tipo de solo e ambiente quantas figuras nessa árvore falamos nesse episódio que o justo ou o cedro é resistente ao bolor e as formigas brancas assim também a outros tipos de pragas nós justos somos resistentes a toda praga porque o salmo 91 10 nos garante que macumba olho gordo maldição superstição inveja ciúmes simpatias nada disso afeta o justo não importa sobre a sua tenda não vale encantamento você é resistente a todo tipo de praga assim como o cedro ao bolor e as formigas brancas pragas totalmente destrutivas para outros tipos de plantações os justos os cedros são resistentes a todo tipo de praga o cedro ele é pouco tolerante a sombra ele prefere as posições onde existam mais sol não a toa ele vive e é mais encontrado e aliás é encontrado abundantemente nas alturas assim também o justo não vive debaixo de sombras ele prefere estar exposto ao sol da justiça a Deus como a sua fonte o justo não vive debaixo de sombras de justificativa de desculpa de preguiça o cedro ele é bastante tolerante a seca e a palavra diz aí a 58 11 que nós lemos aqui aponta pra Deus nos sustentando alimentando a nossa sede no dia da secura mesmo quando houver escassez e finalmente ele não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes assim também eu e você meu irmão e minha irmã temos uma verdadeira intolerância aos ambientes que não nos nutrem aos conteúdos às conversas às propostas às brincadeiras ao lazer que não alimenta a nossa alma nem nutre o nosso espírito Deus sempre tem razão não havia uma árvore melhor pra ele comparar o crescimento do justo a quem ele justificou a não ser o cedro do Líbano te vejo no próximo e último episódio dessa série Devocional Diário Série Como Cresce o Cedro do Líbano Sétimo e Último Episódio Olá meu irmão Olá minha irmã estamos chegando ao final de mais uma série devocional da Bíblia JFA que alegria nesses últimos dias ter caminhado contigo numa jornada de crescimento de inspiração de instrução sempre à luz das Sagradas Escrituras e desta vez nesta série Como Cresce o Cedro do Líbano comparando o crescimento do justo lembrando que Jesus nos coloca nessa condição de justo ao crescimento do cedro do Líbano essa árvore magnífica excelente escolhida a dedo cujo crescimento determinado pelo próprio criador de todas as espécies de árvores da natureza e pontualmente ao cedro Deus que referenda o crescimento aquilo que Ele estabeleceu como processos dessa árvore Ele utiliza isso como uma figura para o meu e o teu crescimento enquanto justos Eu quero terminar essa série lendo contigo o Salmo 112 dos versos 1 ao 8 Salmos 112 do 1 ao 8 Os justos herdarão a vida eterna louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor que em seus mandamentos tem grande prazer a sua semente será poderosa na terra a geração dos retos será abençoada prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre aos justos nasce luz nas trevas ele é piedoso misericordioso e justo o homem bom se compadece e empresta disporá suas coisas com juízo porque nunca será abalado o justo estará em memória eterna não temerá maus rumores o seu coração está firme confiando no Senhor o seu coração está bem confirmado ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos meu irmão e minha irmã terminando essa série preciosa como resultado dessa pesquisa eu verifiquei que em razão da constante exploração ao longo da história também como resultado de guerras onde inúmeras reservas florestas de cedro foram devastadas eu verifiquei que houve destruição poda corte indistintamente para construção muitas vezes de ferrovias ou para ser usado a sua madeira como combustível houve épocas em que até cem mil pessoas homens eram encarregados de cortar árvores de cedro para extrair madeira madeira nobre como a gente viu juntem esses fatores guerras florestas devastadas destruição para construção de ferrovias para abrir caminho ou para queima e produzir combustível carvão entre outros fatores por tudo isso o cedro esteve ameaçado mas ao longo da história também vários programas de reflorestamento em regiões devastadas muitas ações ações de plantio extensivo foram levadas a cabo em vários países onde há uma incidência maior do cedro do Líbano milhares de hectares de árvores foram plantados anualmente e todos esses fatores juntos além da capacidade de propagação do próprio cedro através da sua semente que quando plantada o mais cedo possível quando arrebentam fazem com que os cedros nunca acabem qual árvore a respeito de qual árvore você pode dizer que ela nunca vai acabar apesar de toda devastação de toda exploração de todos os fatores que puderam ameaçar essa espécie e ainda assim quando plantado o mais cedo possível as suas sementes arrebentam e fazem com que o cedro nunca acabe o salmo que lemos diz que o justo jamais será abalado o justo estará em memória eterna que figura completa assim como o cedro os justos jamais acabarão a sua memória ficará eternamente ele não vai ter mesmo a rumores ainda que venham as devastações as queimas ainda que ele esteja ameaçado de extinção e hoje em dia com aumento do número de pessoas decepcionadas entristecidas com a igreja com o evangelho desviando da fé ou até com amor esfriado é fato que os justos de verdade os que não abrem mão da justificação pela fé de praticar a justiça de Deus de estarem debaixo dessa justiça daquele que se fez justo por nós os que não largam Jesus de maneira alguma seus preceitos fundamentos seus caminhos sua palavra estes também jamais acabarão vão permanecer para sempre vão ter prosperidade e riquezas na sua casa sua justiça permanece para sempre como lemos a sua semente será poderosa na terra como lemos no versículo 2 do salmo 112 e a geração dos retos dos justos será abençoada a sua sement a dor a sua produção os seus frutos meu irmão e minha irmã eu termino essa série te encorajando e afirmando que vale a pena ser justo talvez eu pudesse perguntar aqui nessa ao término de mais uma jornada de devocionais diários quantos irmãos quantas irmãs gostariam como justos que são se parecerem ainda mais com os cedos do Líbano se estivéssemos num salão num templo numa igreja ou reunidos no mesmo ambiente e isso fosse um apelo eu chamaria você à frente para orar por você agora como o cedro e seus andares eu poderia chamar os irmãos mais velhos mais maduros para orarem por você mas aí mesmo na sua casa agora ao término de mais uma série de devocionais diários da Bíblia JFA você que entendeu que verificou o brilhantismo o quão magnífica é essa figura do cedro e viu que Deus escolheu o crescimento dessa árvore para referendar o teu crescimento para comparar o teu crescimento como justo você que compreendeu tudo aquilo que Deus tem reservado para você e apesar de tudo isso e sem desmerecer tudo o que eu falei o cedro só é uma árvore e você que é um ser humano criado a imagem e semelhança de Deus justificado pelo sangue a morte e o sacrifício de Jesus que dirá que o nosso Deus não tem a teu respeito meu irmão e minha irmã então ore aí onde você estiver busque de Deus um crescimento comparável ao dos cedros do Líbano Deus te abençoe até a nossa próxima série de devocionais diários da Bíblia JFA Offline de Deus o 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 Amém.